Salve galera, como vocês estão? Firmeza ou não? Seguinte rapaziada, como vocês viram aí no vídeo anterior, da nova motoca do canal que chegou aqui E nesse vídeo vou estar mostrando pra vocês alguns detalhes, alguns não né, milhares de detalhes que tem nessa motoca aqui Que a gente vai fazer e trazer tudo pra vocês aqui no canal, mano Seguinte, eu peguei essa motoca aqui, eu, meu pai e meu sobrinho né, e só um gato moscando Olha lá Enfim, pegando essa motoca aqui numa oportunidade, num valorzinho bem bom E só que com o motor pra fazer né rapaziada, o motor tá ali ó, acho que eu vou deixar pra outro vídeo pra mostrar pra vocês, fechou? E mano, é o seguinte, ela tá tipo praticamente inteira, só tá faltando tudo Mas é isso galera, ela é 125, carburada Eu acho que esse é o carburadorzinho, acho não né, tenho certeza, porra eu fiz curso véi Eu fiz curso, tô falando que eu acho que é o carburador É, até porque no curso a gente não mexeu com o carburador, mas é esse daí A motinha tá faltando aqui ó, a manete da embreagem Tá com essa frentezinha aqui ó, meio quebrada, amarela, isso aqui também vai ter que trocar Essas setas laranjadas não sei se eu vou trocar, não sei É, o que eu sei é que a gente vai trocar a cor dela, aqui no documento tá amarela Eu acho que a gente vai trocar Ou ela vai ser preta, inteirinha preta, porque talvez a gente vai transformar ela Fazer ela tipo aquelas motinhas custom, sabe? Uma mini Harley Ou ela vai ser pretona ou verde Kawasaki, mano Ou vamos lançar um verde Kawasaki aí Só que é só no tanque né galera, essa moto aqui não tem o que pintar A parte da frente aqui ó, isso aqui vai ser preto, é fato Isso daí vai ser preto Agora o tanque, que é a única parte que vai tinta né, cor Vai ser verde, verde ou preto, mas acho que vai ser verde Vou encher o saco do meu pai e do meu sobrinho pra gente passar ela pra verde Então o tanque tem que dar aquela boa reformada também Será que já foi já feito aqui? Sei lá Mas tem que dar aquela boa reformada nela No tanque É, relação também Não sei se, eu acho que a coroa e o pinhão devem estar bons Tá aqui o pinhão Ah não mano, o pinhão fica lá no motor né Vamos ver, vamos ver Ou meu pai tirou ou não, acho que meu pai tirou Bom, depois no próximo vídeo eu vou vir pra parte do motor aqui e mostrar pra vocês É, o que mais? O que que é isso mano? Será que é a caixa de ar isso aqui? Acho que é Tem que ver do outro lado Sei lá que parada é aquela Não, mas acho que é assim aqui ó Aqui ó, adulto aí ó É a caixa de ar O banco também ó, vai ter que dar uma reformada Mano, vai ter que reformar tudo ó Olha essa traseira aqui ó Fudida E mano, tudo que é cromado acho que a gente vai pintar tudo de preto As rodas acho que vai ficar assim Ou preta Mas não, acho que vai ser preta Se for tirar os cromados de tudo A gente também vai tirar da roda A roda vai ser inteirinha preta E mano, que da hora mano Uma motinha dessa, 125 Freio a disco Na traseira é? Freio a disco? Não sei Não, é tambor atrás E mano, é ó Aqui na frente Tem o A luz alta O relampaguejo De luz alta Isso aqui Pra quem não sabe Vai ficar sem saber que eu não sei Zoeiro, isso aqui é o afogador Mas eu não sei como que usa isso Não sei É o afogador esse trem aqui E rapaziada, o painelzinho ó 60 mil quilômetros Mas vai voltar a zero né Vamos fazer o painel dela Zero Isso aqui é pra mexer no Eita carai Ali embaixo no parcial Eita porra Olha que da hora Aí eu vou Vou deixar zero já Mano, painelzinho completo rapaziada Ó Marca combustível Aqui é a marcha aqui É em LED Aparece os números aqui RPM mano Que coisa da hora cara Quando eu tinha Quando eu tive Uma 160 Antes de pegar a Ninja Ela não tinha RPM mano Era só isso daqui Aí eu acho o maior ruim Porque Você não sabe A hora boa de trocar a marcha né Então essa aqui tem o painelzinho completo Rapaziada Que da hora mano E outra ó Partida elétrica Também é uma coisa que Meu Muito bom Do que você ficar dando partida no No pedal Nossa É muito ruim Retrovisores Provavelmente Vamos trocar Não vou deixar isso aqui Até porque eles estão velhos né Mano A gente vai ter que trocar tudo Mano Não sei se essas capinhas aqui também Vai Vai tá boa Tá ligado Tudo bem que a gente vai dar uma super lavada nela Ah Aqui os bagulho de seto ó Aqui e aqui ó Nem tinha visto Tá tão sujo Ah e vamos tirar também esse Esse mata cachorro aí Em outras pessoas Vão achar que É um super slider né Mas é bom cara Isso aí pra queda ó Como vocês podem ver Tá tudo ralado Né Acho que já foi de queda já E mano Tem que dar uma olhada também No chassizinho dela Vê se não tem nada trincado Sei lá Algo do tipo Mas acho que não Ninguém né Faz a loucura que essas motos Ou faz né Sei lá Mas é isso galera Mano Esses são os detalhes Pneuzinho Que pneu que é esse aí Nossa Que marca é essa Mano Não tá nem focando na câmera Nossa rapaziada Não sei que marca Essa aí não hein Vamos girar aqui pra ver É Da tribo Puta que pariu Que marca é essa Vê Nunca vi Olha aí Da tribo Tu tá maluco Vê Enfim galera A bateriazinha Provavelmente vai ter que trocar Tenta desconectar aí Pra não dar B.O. Vai saber como que tá Essa bateria Carburador Sei lá E é isso mano Mano Tem muita coisa Tem a moto inteira Pra fazer Primeiro a gente Primeiro a gente vai fazer o motor Depois que o motor Tiver Funcionando Zero Só pôr ali na moto Aí sim A gente vai Vir com Ah não sei Não hein Acho que vai Pôr o motor nela Fazer ela andar E depois vai trocando as peças Ou não Ah não sei rapaziada Mano Deixa nos comentários aí O que vocês acham Qual que vai ser os processos Se faz o motor E antes de pôr ele na moto Reforma ela inteira Ou faz o motor Põe o motor Nela E vai andar E aí assim Vai reformando ela Não sei Não sei como que vai ser o processo Mas tem que fazer muita coisa Mano E vai ser muito da hora Vai ter Mostra muito conteúdo E E aventuras Descobertas Vai ter Rolês insanos De 120 km por hora Né Não 120 não mano Vai ser menos Rolê de 110 km por hora Que da hora mano E rapaziada Eu tô falando Pra todos os meus Amigos Pra todo mundo Comprar Uma motinha Dessa Assim Pra nós fazer Uns rolês Mais Devagar É Um Racha não Teste comparativo De velocidade A gente fazer uns Teste comparativo De velocidade Dessa categoria Aqui mano Pensou que da hora Vai ser muito brisa Então é isso galera Mano Espero que você tenha gostado Desse vídeo Um vídeo mostrando Todos os detalhezinhos Dela que vai ter que fazer Esse disco aqui Tá bom Acho que tá Todos os detalhes Que vai ter que fazer Nela Tem um amigo meu Inclusive Que tá zoando Falando que é Opa Caiu ali Falando que é Moto do Correio Pior que é Mano Você coloca aí No google Imagens É Moto do Correio Moto do Sedex É É a intruder E a intruder E amarelo Ainda Nossa Os caras Filha da mãe Os caras Não perdoam Mas é isso Galera Então O próximo vídeo Já vou começar O vídeo Vou mostrar A situação Que tá As peças Do motor Pra você Pra você Que tem intruder Vai ser legal Eu acredito E pra quem Não tem Vai começando A gostar A acompanhar Que o bagulho É da hora Demais Quem curte Isso daqui Independente Do estilo Vai gostar Também Do conteúdo Que eu vou trazer Pro canal Então é isso Galera Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Fui Tchau